Barsi, comentando sobre o setor elétrico, quais são as três ações que o senhor mais gosta? Todas. Eu gosto de todas. Que o senhor tem mais a posição. Eu gosto de todas aquelas que geram e transmitem. Aquelas que distribuem, não. Está entendendo? E se ela faz os três? Gera, transmite? Por exemplo, a Copel. Ela gera, transmite... Mas eu não tenho Copel. Tem mais direcionado para aquelas que geram e transmitem. Por quê? Porque o custo de geração e o investimento em geração, como o investimento em transmissão, é muito menor do que o investimento em distribuição. Distribuição, a empresa tem 70 mil clientes, né? E na transmissão tem um ou dois. Então, o custo é sempre menor. Consequentemente, o resultado é sempre mais significativo.